Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gessivana da creche Pedro Lins de Sousa. Vamos para mais uma visual. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. E o conteúdo da nossa aula de hoje é, eu quero ver você me pegar. Convido a você a pegar o seu livro da coleção Descobrir e Aprender Interações e Brincadeiras nas páginas 144 e 145. Vamos assistir o vídeo? Pega-me, pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido, feito a onça pintada De amarelo e bolinhas pretas Corre, me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relóis igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Pique, repique, não se trumbique Cuidado para não tropeçar Eu disse pare, repare, não se atrapalhe Respire um pouco para descansar Eu sou rápido, feito a onça pintada De amarelo e bolinhas pretas Corre, me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relóis igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Agora que nós não assistimos ao trecho da canção Você sabia que a onça pintada é uma ótima caçadora? Ela corre muito, nada e sobe em árvore Você conhece outros animais que sejam rápidos? Existem alguns como o leão, o gatinho, dentre outros Com um pedacinho de esponja e tinta preta Faça manchas na onça pintada Depois convide seus colegas para brincar de pega a pega Já que nós não estamos Na nossa salinha de aula Você vai brincar com seus irmãos ou com seus Familiares de pega-pega Brinquem-se de vista bastante Antes de nós irmos para a página 145 Vamos assistir outro vídeo Mundo Pita! 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 Nos encontramos com dinossauros Muito famintos, o que vamos fazer? Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Vem equilibrar bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Pá, pá, tiqui-tiqui-bum Pá, pá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estrangeira Onde eu sou o capitão Ou numa festa em um castelo Eu rodovio o giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos, o que vamos fazer? Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Vem equilibrar bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Na página 145 Fala tudo Fica mais divertido Quando você compartilha momentos E brincadeiras com os seus amigos Agora você vai convidar Alguma pessoa da sua casa Mamãe, papai Ou se tiver irmãos A brincar Você vai pegar os seus brinquedos Juntar E vai brincar E vai compartilhar Os seus brinquedos E depois você vai ver Qual é o sentimento Que você sentiu Ao compartilhar Os seus brinquedos Se você ficou feliz Se você ficou triste Mas espero que você fique Muito feliz Porque é muito bom Compartilhar os brinquedos Com outras pessoas Em seguida Você vai escolher O brinquedo Que você mais gostou De brincar Vai pegar livros Ou revista E vai pesquisar Imagens Que representem O brinquedo Que você brincou E que as pessoas Brincaram Junto com você E em seguida Vai rasgar E vai colar No espacinho Abaixo Nesse quadradinho E essa foi A nossa aulinha De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De mandar aquela foto Aquele vídeo Para o grupo Das professoras De vocês Elas vão ficar Muito felizes Um beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau